Olá, crianças! Tudo bem? Que alegria! Hoje vamos fazer atividades nas folhas. Nós já vimos a vogal A minúscula de avião, a vogal E minúscula de elefante, a vogal I minúscula de índio. Vimos também a vogal A maiúscula de Alice, a vogal E maiúscula de Elisa e a vogal I maiúscula de Igor. O da! Hoje vamos trabalhar a vogal O minúscula e a vogal O maiúscula. Eu encontro essa vogal nas palavras ovo, óculos, olho e nos nomes de pessoas Olga e Olívia. O O é uma letrinha bem redonda. Veja só! Às vezes eu leio O e às vezes eu leio O. Vamos traçar a vogal com lá. Olha a vogal O minúscula aqui. Vamos traçar a vogal O minúscula com lápis. Vamos lá? Muito bom! Vamos pontilhar? Pontilhar nos ajuda muito. Olhem a vogal O minúscula aqui. Ela está na palavra ovelha. Vamos cobrir o pontilhado com alegria. E pintar com tinta guache branca, nossa ovelha. Vamos lá? Vogal O minúscula. Novamente. No caldo O minúscula. Agora, vamos pintar com tinta guache branca a nossa ovelha. Que lindo! Que palhaço mais lindo! Ele está com muitos balões. Vamos colorir de amarelo a vogal O minúscula de dentro dos balões. Vamos lá? Vogal O minúscula. Mais um. Vogal O minúscula. Onde mais? Aqui. Vogal O minúscula. Aqui. Vogal O minúscula. Será que tem mais? Aqui. Vogal O minúscula. Muito bem! Agora, chegou a vez da vogal O maiúscula. A vogal O maiúscula está no nome de muitas pessoas. Otávio O minúsculas. Otávio, Olívia e Olga. Olhem o Otávio aqui. Que menino lindo! Vamos pintá-lo e cobrir o pontilhado. Vai ser divertido. Vamos lá? Vamos lá? Vogal O maiúscula. O maiúscula. O maiúscula. Novamente. Pinte como quiser o otávio Vamos brincar de roda? É tão divertido, não é mesmo? Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volte e meia vamos dar O anel que tu me desce era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era o que se acabou Legal! Desenhe você dentro desta roda Faça um lindo desenho Agora vamos continuar cantando Viva! O cravo brigou com a rosa O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada Crianças, brigar não é legal É uma atitude feia Por que será que o cravo brigou com a rosa? Vamos dizer ao cravo e a rosa Que quando a gente briga A gente fica triste Agora você deverá Pintar a criança que está triste Vamos finalizar Lembrando que viver em harmonia É tão lindo Alegre e maravilhoso Muito bem, crianças Aproveitem Tchau, tchau Tchau